A explosão registrada nesta quinta-feira diante da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim foi causada por um homem que ficou ferido quando tentava acender um pequeno artefato explosivo. Segundo a polícia, o rapaz de 26 anos, oriundo da Mongólia, foi hospitalizado e está fora de perigo. A explosão não deixou vítimas. O suspeito acendeu um explosivo de pequenas dimensões, que parecia um morteiro, de acordo com o Gabinete de Segurança Pública da capital chinesa. A Embaixada dos Estados Unidos se negou a comentar o caso. Depois de esclarecida a origem da detonação, a calma voltou ao lugar, mas um forte dispositivo policial foi mantido. A área diplomática onde ocorreu o incidente fica nos arredores de Pequim. Outras embaixadas, como da Índia e de Israel, ficam na mesma região. No ano passado, um jovem de 22 anos detonou uma bomba na frente de um colégio no leste do país. O ataque deixou oito mortos e 65 feridos. Segundo as autoridades, o jovem sofria de uma doença mental.